O deputado federal Nicolas Ferreira escolheu Neymar Júnior para revelar o sexo da filha dele com Lívia Bergamin. O craque participou do momento por meio de uma chamada de vídeo e afirmou que o político será pai de uma menina. O papai de primeira viagem anunciou o sexo do bebê na rede social com um versículo bíblico com referência ao nome da menina. Bem-vinda à Aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Ele aproveitou ainda para desejar que a menina seja luz nessa nação, com uma imagem da bandeira do Brasil. Nicolas Ferreira também agradeceu Neymar pela participação no momento especial.